A minha relação com o Romário era muito fria, porque o Romário era ídolo, então você ficava com um pouco de receio de como ele iria reagir e tal, então a gente se dava muito bem dentro de campo, muito bem, e tinha uma relação legal, mas não era um cara de sair pra almoçar, de ir pra balada, nada disso. Apesar de terem ido já uma vez pra balada. Então, até isso que eu vou te contar, nunca. E aí ele chega e faz o seguinte, ele fala... 98. Você tava? 98? Na Copa do Mundo eu tava. Que é que ele não vai. Ele é cortado. Isso. Sentiu a panturrilha, se eu não me engano. Exato. Então você lembra bem da história, quem não lembra dá um gol, que vocês vão entender. Romário fica muito chateado, é o episódio das portas do Zico e do Zagalo e tal, porque ele fala que ele estaria pronto pro primeiro jogo da segunda fase, e eles não quiseram esperar o Romário. Coincidência. Eu tô num restaurante, almoçando, tinha treino à tarde, o Romário entra. E aí ele me vê e fala, pô, e aí? Tá sozinho? E ele sentou comigo, cara. E, assim, super legal, mas a gente não tinha uma super relação. Sim. E aí ele fala, a gente começa a conversar, chega o presidente. E aí ele chega, eu acho que era o Kleber Leite, ou o diretor de futebol, o Kleber Leite, sei que chega o Kleber. E aí o Kleber chega e o Romário fala assim, pô, senta com a gente, Caio. Eu falei, não, imagina. Senta com o Romário, com o presidente, pô, homem, com o diretor. O Caio, mó humildão, né? Pô, tô na minha. Ele falou, não, vou lá no cantinho, não. Não, ia ficar quietinho. Dena, pelo amor de Deus, o que eu tô fazendo nessa mesa? E aí ele falou, não, senta aí. E aí o Romário chega por aí, ele fala o seguinte, pô, eles não quiseram me esperar. Marca um amistoso no dia que o Brasil for jogar o primeiro jogo da segunda fase. Ou na véspera do primeiro jogo da segunda fase, que eu preciso dar uma resposta pra esses caras. Tipo que tava bem, né? E aí marca-se um amistoso Inter de Porto Alegre e Flamengo em Porto Alegre. Um jogo feito por Romário. No campeonato carioca, isso 98, tá? Eu faço um grande campeonato, eu chego na metade do campeonato, a gente não consegue buscar o Vasco, mas assim, a minha dupla com o Romário dá muito certo. O Romário faz gol pra caramba, tudo com passe meu. E nessa época tinha o Rodrigo Fabre também, que é outro irmão. Grande o Rodrigo Fabre. Irmão. E o jogo foi feito pra ele. Enquanto o Romário tava com vocês na preparação pra Copa do Mundo, e foi pra Copa do Mundo, acho que o corte foi lá, né? Foi, foi. O jogo começou a treinar eu e o Rodrigo Fabre. Um treinamento físico, eu acho que ele machucou lá. Enfim. Eu não lembro também. É, o Rodrigo é meio bolado com ele, com o Romário, já deu entrevistas assim. Teve, 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 tiveram algumas situações lá. E aí, eu participo dessa construção do Amistoso. A gente chega no Amistoso, o Joel Santana é o treinador e ele fala, vamos lá, e na frente, Romário e Rodrigo Fabre. Rodrigo é um moleque fantástico. E o Rodrigo tem uma característica de jogo mais individualista. Ele é mais decisivo do que eu era. Ele jogava mais em direção ao gol e eu jogava mais pro meu companheiro de ataque. Características. Sim. Então, eu encaixava mais pro estilo de jogo do Romário, um cara que servia a ele, do que um cara que queria dividir esse protagonismo. Intervalo 1x0 pro Inter. Na hora que a gente subiu no gramado, tinha imprensa do mundo inteiro. Por quê? Porque todo mundo tava lá pra ver se o Romário tinha a resposta que ele queria dar pra comissão técnica e se ele tinha condições de jogar a Copa do Mundo, como ele falou que tinha. Chega no intervalo. Isso aqui eu acho que eu nunca contei, tá? Tá, fala baixo. Fala baixinho que não tem eu. Fala baixo que é. Fala baixo. Eu vou até medir as palavras pra não dar o... Por favor. Fale baixo. O Joel chega, senta todo mundo ali no... Hoje o Beira Rio tá muito mais moderno, tal, mas naquela época era um bancão aqui, todo mundo sentava. Isso. Vem o médico, tá tudo bem, tal. Pô, hidratante, por favor. Hidratante eu viajei, né? É... O Gatoradezinho lá e tal. Isotônico, desculpa. E aí, beleza, conversa, tal, não sei o que lá, tal. E o Romário não aparece. O Joel começa. Pô, gente, tá tudo bem, pré-temporada. O Romário entra e vai pro chuveiro e liga o chuveiro. Falei... Aí eu tô naquele... Eu tava no banco, eu tô naquela rodinha ali dentro do vestiário, eu aquecendo e tal, né? Isso no intervalo. Intervalo do jogo, 1-0 pro Inter, né? E o Romário não pegou na bola. Não tocou no caroço. Não tocou na bola. Aí o baixinho entra e vai pro chuveiro. Aí o... O Joel... E o Fabio voando. O jogo. Não, o jogo tava um jogo difícil. Tá. Não, não o Fabio, o time tava mal. Tá, tá. E aí o Joel fala, ó, não tá ruim. Vamos só ajustar aqui, ali. Pô, é pré-temporada, a perna tá pesada ainda, é uma preparação. Mas, poxa, gostei. Tiveram coisas boas na hora que ele tá no meio do discurso. O Romário volta, deixa eu ver. Bom é o caramba. Tá, traduz aí, Chico. Não, essa não precisa, tradução. Tradução livre, viu? Tá. Tira quem tem que tirar. Tá uma... Eu não peguei na bola, a gente não criou porcaria nenhuma. Meu irmão, se o problema sou eu, você me tira. Se não tira, quem tem que tirar, vira e volta pro campo. Que isso? Baixinha, nervoso. Aí quem cai... Dena, eu nunca tinha vivido uma situação da guerra. Eu fiquei sem graça pela forma como ele pegou o treinador. E o papai Joel? E o papai Joel? Situação super constrangedora. O Joel fala, volta o mesmo time. Voltando, deu seis minutos do segundo tempo e falou, Caio, aquece. Aquece.